Olá seja muito bem-vindos ao nosso canal para quem não me conhece eu sou o Jean e hoje nós estamos aqui em Florianópolis para mostrar o lançamento da Águia Motorhomes com quem que eu estou aqui com a Juliana que ela é proprietária da fábrica e também sabe tudo sobre esse carro tudo bom Juliana Olá tudo bem tudo bem Jean estamos aqui hoje para apresentar novamente um lançamento da Águia e dessa vez é lançamento um chassi Sprinter 417 rodado simples o nosso Águia A670 e Juliana vamos começar a mostrar esse carro para o pessoal por fora vamos lá o que que tu quer mostrar primeiro vamos falar sobre o que primeiro vamos começar falando do todo que nós temos um todo elétrico que ele abre dois metros e meio depois aqui na sequência temos a porta de entrada com fechadura dupla também depois a gente vai ver quando entrar que tem tela mosquiteira aqui nós temos cozinha externa que é muito usado no camping para o lado da vida do camping né exato e essa cozinha externa ela tem alguns diferenciais que ela tem uma mesa extensora temos também uma cuba bem ampla e um cooktop duas bocas além de um gaveteiro então uma cozinha realmente com bastante conforto para a área externa do camping logo abaixo aqui da cozinha externa nós temos a tulha das baterias nesse caso o cliente optou pelo sistema de lítio temos duas baterias de 280 amperes cada e aí tem tem placas solares nesse carro também isso ele está equipado com duas placas solares de 340 watts e também existe o sistema de carregamento pelo alternador pelo alternador e nós temos uma smart tv 24 polegadas com suporte articulado para posicionar e da forma que ficar melhor às vezes está no campo está vindo claridade de um lado fica melhor puxar para o outro né exatamente essa ideia legal e nessa partezinha de baixo aqui o que que nós temos nós temos as bombas d'água são duas bombas uma é reserva aqui a entrada aquela direto do camping né tá lá no camping não precisa usar as bombas só conecta aqui e a água vai entrar direto para o sistema hidráulico e também vale destacar para que nós usamos a linha pex que já é conhecida e quem acompanha os projetos da águia as caixas elas são todas embaixo do motorhome e vai levar água lá para cima para o chuveiro para a cozinha né e falando disso como é que é a capacidade de carga desse boa pergunta era no que eu estava pensando água potável aqui nós temos duzentos e oitenta litros e cento e oitenta de água servida e água serviço esse esse carro aquele ele não tem caixa de detritos porque ele é com porta-pote né que nós já vamos daqui a pouco você chega lá então vamos aqui nós abastecemos água potável é por gravidade e aqui nós temos a ducha externa que é uma ducha monocomando legal isso é muito importante também chega com chega do do passeio que lavar os pés ou até tomar um banho para refrescar e fica do lado de fora né exatamente e agora e essa tulha aí essa tulha parece grande né só antes de chegar na tulha destacar que é equipado já com as lâmpadas padrão merco sul ah legal agora essa tulha aqui dá para morar dentro principalmente eu com essa minha estatura aqui nós temos uma tulha grande o cliente vai transportar bicicletas e dependendo do tamanho cabe uma moto também uma moto pequena é possível colocar uma coisa aqui com certeza cabe aqui né exato e aí me conta alguma coisa dessa dentro que tem tudo aqui dentro dessa dessa tulha então foi privilegiado esse espaço grande para comportar as bikes aqui ficou a instalação do gás o estepe aqui nós temos as controladoras de carga do sistema solar extintor de incêndio lá está o inversor da tecno master né e lá do outro lado tá as sapatas que é a sapata niveladora da toco sapatas hidráulicas temos também lâmpadas nos dois lados tomada 220 legal o seu estepe ficou bem confortável ali também né exato numa posição boa para tirar sem ter problemas aqui com o gás sim sai livre e fácil na hora que tu precisa né na hora que tu não é bom usar o estepe mas quando precisa tem que tem que ter fácil acesso né e agora vamos aqui para essa traseira aqui que a traseira sempre tem a logomarca da águia né já é nossa identidade temos a câmera também que é um item de série e os sensores de estacionamento todos os nossos projetos independente do chassi já vem com esses itens já vem com esse item porque aqui nesse carro tem tem itens que são opcionais né por exemplo as sapatas niveladoras o sistema de lítio o slide out que nós vamos ver daqui a pouquinho são itens opcionais desse lado do motorhome nós temos a segunda porta da tulha aqui logo acima o aquecedor de passagem que nós instalamos ele num compartimento separado com a devida ventilação por questões de segurança e agora seguindo aqui nós temos o sanitário cassete ele tá equipado com o sanitário domitique com capacidade de 17 litros com descarga elétrica com descarga elétrica é legal e para quem para quem tem dúvida às vezes é ruim de tirar ali de dentro não não é ruim ele é prático lá fora eles estão usando todo esse sistema até por da hora local de descarte com um cassete desse você consegue tirar ele dali e levar para um banheiro comum em qualquer lugar qualquer camping qualquer posto de combustível então assim é legal ter essa opção porque vai ter mais fácil descarte lá na hora que está usando o veículo também exatamente vale destacar que de série vem com o sanitário cassete obviamente se o cliente fizer questão pela caixa de detritos a gente está lá também muda o projeto conforme o canal e aí uma coisa agora tô vendo aqui que esse aqui tem um slide né que tu falou né esse slide ele abre quantos centímetros para fora do carro 50 centímetros 50 centímetros e ele ele precisa sempre abrir quando a sapata quando o carro tá nivelado ou esse modelo de vocês aceita o carro vamos por aí ele tá previamente nivelado já dá para abrir por exemplo aqui ele está no estacionamento plano nós podemos movimentar o slide sem nivelamento se tiver em algum lugar que alguma das rodas esteja mais alta ou mais baixa é necessário fazer fazer o nivelamento aqui nós temos a entrada de energia externa para conectar lá no camping e aqui nós temos o descarte da água suja legal que é da água que vai sair do chuveiro né a água da cozinha agora nós vamos ver a parte interna do águia a 670 por que águia a 670 a de águia e 670 de 6 metros e 70 de comprimento total aqui então eu estou no corredor entre a sala e a cozinha e nós temos aqui com slide out fechado um corredor com aproximadamente 70 centímetros de largura aí com a abertura do slide nós abrimos mais 50 centímetros dando amplitude para essa casa esse motorhome ele é homologado para 6 pessoas viajarem e dormem 6 pessoas com conforto 6 adultos porque aqui nós temos três camas de casal e uma das camas eu vou mostrar agora que ela é montada aqui a gente puxa esse extensor de 30 centímetros e aquela almofada que está lá lá no canto lá né que é um encosto isso não é só uma decoração ela vem para cá para montar a cama de casal que fica de 1 metro e 30 por 1 metro e 80 aqui dorme duas pessoas e as outras as outras quatro pessoas elas vão dormir aonde uma na cama superior da cabine que alcova que tem 2 metros e 15 por 1,40 uma cama bem ampla e outra aqui no quarto na parte de trás do motorhome que tem 1 metro e 30 por 1,90 e aqui nós temos a cozinha do motorhome a geladeira que é uma forma duplex 260 litros micro-ondas 21 litros o fogão que é um domitique com duas bocas com sistema corta chamas aqui também existe a questão de colocar um opcional de um forno a gás tem clientes que gostam temos espaço aqui tem a lixeira uma lixeira embutida e a pia com a torneira mono comando e essa e essa geladeira que eu tava olhando ali ela tem o símbolo da geobox então ela já é uma geladeira 12 volts bem lembrado uma geladeira 12 volts 12 volts isso e e aqui embaixo o que que nós temos tudo aqui de armário aqui aqui temos uma gaveta bem ampla todas as fechaduras é a fechadura náutica que ela trava bem para não abrir durante o deslocamento mais duas gavetas aqui bem amplas também aqui temos uma tomada uma tomada para usar um liquidificador para usar uma batedeira isso vai ter o espaço tem a estou vendo que tem uma bancadinha também aqui exatamente tem a mesa extensora que quando tu tá cozinhando aqui tu podes tipo ter mais um apoio aqui é a amplitude da bancada da pia dá mais conforto dá mais conforto dá mais conforto para te cozinhar né isso isso é um dos nossos diferenciais também nesse projeto que temos a bancada nessa cozinha e lá na externa que a gente mostrou então bastante conforto para quem gosta de cozinhar bastante conforto e aqui em cima nós temos um sugar também isso exaustor com a saída externa e aqui também tem iluminação de auxilia iluminação auxiliar além do led embutido aqui nos móveis de fibra que já fica já um detalhe que é mais uma novidade nossa nesse projeto é a primeira vez que nós instalamos os leds os leds e aí chega de noite e queres fazer uma luz ambiente tu acaba contemplando com ela também né exatamente e aqui também os armários que são bem amplos são dois olha espação grande aqui nos armários olha bem grande tudo pensando em espaço né também vamos aproveitar para mostrar a janela janela modelo importada quando quiser privacidade ou a noite para deixar escurinho o blackout blackout está no camping que é a escolaridade tem mosquiteira tem mosquiteira lembrando que todos os veículos da águia são feitos com esse modelo de janela todos todos e aqui é a janela com acrílico duplo sim que isso já ajuda na hora de som até aqui para dentro de né solamento termo acústico termo acústico né exatamente e essa pastilha metalizada aí escolha do cliente ficou bem legal isso aí tipo é opcional também não entra no projeto mas tá junto no projeto isso que legal o cliente escolhe a cor das portinholas aqui dos que é a única madeira que nós usamos nesse veículo é o mdf das tampas das tampas o resto é toda estrutura fibra toda estrutura em fibra toda assoalho móveis e uma e uma pergunta que não quer calar né vamos falar assim ó esse carro ele vai ficar exposto no tempo lá hum eu não tenho garagem para botar esse carro vai dar alguma infiltração de água né de água dentro desse veículo não não de jeito nenhum ele é completamente vedado que legal é é um projeto diferente porque tem alguns projetos que são feitos com placa e pode dar problema né então por isso acho que vale a pergunta né inclusive até as nossas placas solares a gente não fura o teto do motorhome elas são laminadas na fibra de vidro para não ter risco nenhum de infiltração com o passar do tempo é falando já nessa questão da construção da fibra vamos falar um pouquinho do isolamento fazer uma pausa aqui da cozinha vamos com certeza o isolamento desse motorhome é feito como um sanduíche ele tem a camada da fibra né da carroceria depois vem o divinicel que dá questão de estrutura também que esse divinicel é laminado nessa fibra externa da carroceria e depois tem isopor anti-chamas de 20mm mais a fibra interna e a pintura em gel isofitálico eu pedi agora pra Juliana mostrar pra gente como é o módulo construtivo da carroceria do A670 e dos outros modelos que é fabricado por eles aqui na Águia então ela vai mostrar pra nós como funciona essa camada ali né Juliana isso aqui é a parte externa da carroceria que sai do molde que as nossas carrocerias são feitas através do molde da fibra de vidro aqui é o divinicel que nós colocamos ele é laminado aqui na parte da fibra da carroceria laminado aqui aqui nós colamos o isopor anti-chamas e aqui vem outra camada de fibra na parte interna do veículo e é onde recebe também a pintura do gel isofitálico do acabamento final então é todo esse material que é composto a carroceria dos carros leve e resistente eu vi que tu tem um controle ali tava com um controle na mão e esse controle ele serve pra quê? esse controle aqui é o acionamento da mesa aqui tá montado o modo refeição e a noite pra montar a cama é só apertar aqui vai descer vai descer aí vai pegar esse encosto vai colocar aqui né vai empelar e vai virar a cama e vai virar a cama aí se precisar se for um casal vai abrir o extensor que nós comentamos anteriormente e vai ficar aquela cama de 1,30 por 1,80 aqui na cozinha também vale lembrar que temos muitos armários temos os armários debaixo da dinete que são quatro armários dois com acesso aqui pela frente e pra facilitar o acesso e o uso tem duas gavetas no fundo da dinete da dinete isso é todo espaço bem aproveitado né exatamente porque a gente leva muitas coisas nas viagens né o diferencial nessa dinete é o encosto automotivo também pro conforto e segurança dos passageiros é porque que nem tu falou né vai usar tipo a mesa vai estar levantada aqui pra modo de refeição e modo viagem aí vai sentar dois aqui pra viajar e dois aqui nesse lado aqui né isso mesmo legal e eu vi que aqui agora nesse quarto aqui tem uma cortina né tem agora fala pra ele Juliana por que que a cortina no outro a gente não mostrou a cortina né exatamente aí o pessoal assim pra gente pô não tem uma cortina pra separar o ambiente tem uma cortina tem a cortina aqui tem lá da alcova também e tem a cortina de fechamento da cabine todas em tecido blackout tecido grosso e o cliente também pode escolher as cores do que eu tava falando antes né do MDF do estofamento do piso enfim dos acessórios aí o cliente personaliza de acordo com do jeito que ele gostou que se identifica exato e aí vocês fazem do jeito que ele pede isso e essa cama aqui atrás ela tem 1,30 por 1,90 por 1,90 e tem 3 armários aqui em cima também tem o climatizador aqui né que são 12 volts isso mesmo e esse carro aqui também tem ar-condicionado né tem um ar-condicionado 12 volts inverter aí falando em climatização aqui embaixo tem a saída do aquecedor de ambientes a diesel que daí tá instalado lá dentro da... 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 da atulha né isso no cantinho atrás do pneu né isso tá instalada lá e a saída é aqui aí a escada pra acessar os armários também é uma escada muito usada na linha náutica ah entendi e aí tem acesso ao armário aqui agora ele tava com as bolsas da Juliana lá dentro né é exatamente mas é um armário bem grande né bem amplo e falando em armários também à direita lá nós temos um roupeiro com cabideiro ah certo isso lá dentro daquela portinha isso que tá ali dentro ali lá no canto que fica praticamente nos fundos do banheiro né exatamente e aí agora falando em banheiro vocês perceberam que aqui tá tudo branquinho bonitinho né onde é que tá o banheiro aqui? o banheiro está aqui ó atrás da dinete isso mesmo e vou mostrar pra vocês o chuveiro lembrando que eu tenho 100 quilos eu emagreci 4 quilinhos parece mentira mas é eu pesei ontem na balança eu tô com 100 quilos e tenho 1 metro e 76 pra vocês terem ideia ó esse banheiro aqui é um banheiro com a porta bipartida vou fechar a porta aqui pra vocês terem noção né e ó eu me viro aqui dentro bem legal e aqui tem um chuveiro monocomando uma janelinha aqui também com blackout e também com mosquiteiro e vale muito ressaltar porque no camping quando tá com mosquiteiro é importante um lugarzinho pra botar o shampoo e aqui é o monocomando então e agora vou mostrar pra vocês a parte de fora aqui do banheiro que aqui ele tem essa piazinha aqui com comando monocomando também é monocomando aqui né é tem o cassete ele é bem confortável né pra te usar aqui ele parece ser uma pequenininho mas ele é bem confortável e da Dometic a marca é especial pra motorhome pra até pra náutica também é usado bastante né e aqui em cima tem um secador de toalha que isso aqui cara na hora que tu tá no camping tu pega uma semanada de chuva isso aí ajuda muito é e um espelho aqui pra ter uma boa visão então é um espaço ó tem mais dois lugares no armário aqui né nos gavetinhas tudo espaço muito útil muito bem pensado e mais aqui em cima a Juliana quer mostrar mais um negócio temos mais um aproveitando a amplitude desse motorhome um armário bem grande mais um armarinho isso e a Clara Boy a Clara Boy que é muito importante temos duas nesse motorhome uma no banheiro e outra aqui na sala aqui na sala essa aqui da sala é com sensor de chuva também agora vamos mostrar um pouquinho da cabine dessa Sprinter lembrando que é conduzida por motorista CNH categoria B temos o monitor da câmera que nós mostramos lá na traseira aqui o banco do carona é giratório personalizado com o logo da águia e a cortina de fechamento da cabine então tu fica todo isolado ali até pra claridade externa que tem né isso a noite ou durante o dia mesmo privacidade sol é a cortina com blackout agora nós vamos mostrar o quarto superior da cabine nós temos a cama que é de 2,15 por 1,40 com uma boa amplitude entre o teto e o colchão bom espaço livre bem confortável tem um teto solar de 700 por 500 com tela mosquiteira blackout e uma lâmpada 12 volts nele também e janela nas duas laterais além de luz de leitura e carregador USB e a cortina de fechamento e aqui desse lado da casa acima da porta de entrada nós temos mais um televisor também com suporte articulado aqui nós temos os sensores das caixas d'água que medem os níveis né tanto da água limpa quanto da água suja logo ao lado os disjuntores da casa aqui o controle das sapatas niveladoras depois nas teclas ao lado temos as bombas d'água abertura e fechamento do todo elétrico e do slide out então tá bem completo tudo fica centralizado aqui do lado da televisão né exatamente fácil alcance e nem tão fácil que uma criança possa ficar mexendo durante a viagem durante a estadia no camping mas de fácil visualização para quem for manipular estou aqui para mostrar um pouquinho mais do quarto tem uma cabeceira aqui tem o armário mostra lá para eles lá vou mostrar é bem grande é bem grande nós deixamos ele inteiro sem prateleiras e instalamos um suporte para cabides então tanto pode usar como cabideiro cabideiro ou para guardar o que tiver mais volume por exemplo cobertas e aqui desse lado aqui nós temos o armário né isso são três armários do mesmo tamanho né exatamente e uma pergunta que não quer calar que todo mundo pergunta quanto custa para montar o A670 vamos lá vamos lá o A670 o chassi a Sprinter 417 rodado simples é fornecida pelo cliente e a montagem que nós fazemos ela parte de 400 mil reais mais opcionais por exemplo aqui nós já elencamos alguns opcionais o slide out as baterias né as baterias de lítio porque vem de série com baterias estacionárias e também o as sapatas niveladoras sapatos nivelador são exemplos de alguns opcionais deste veículo em específico o teto solar também é um opcional também é opcional isso então assim o cliente quer montar um carro o primeiro negócio que tem que fazer ele tem que ligar lá na fábrica falar contigo isso e ele montar o projeto que ele quer ali tu consegue aí a gente vai conversar com ele entender as necessidades dele desde questão de autonomia de energia de equipamentos né o que que ele vai querer colocar ou não e vamos montar uma proposta personalizada vamos falar um pouquinho das medidas e do peso deste motorhome então aqui é um chassi Sprinter 417 foi montado um motorhome de 6 metros e 70 sendo que a altura total externa é de 13 e 30 aproximadamente a largura da carroceria é 2 metros e 20 e em relação ao peso o PBT deste chassi é de 4.100 quilos e esta montagem lembrando que esta é uma montagem super completa com slide out com sapatas niveladoras ficou em 13 e 700 então nós estamos aqui com 400 quilos ainda livres para carga então na estrada ele vai rodar bem porque ele tem ainda carga sobrando né exatamente e você quer ter uma experiência neste motorhome entre em contato com aluguel de motorhome tubarão e solicite uma reserva no Águia A670 é o nosso cliente que está alocando esta linda casa sobre rodas e se você gostou deste vídeo deixa aquele like se tiver alguma dúvida do carro que ficou um detalhe que eu acho que ia fazer uma pergunta pergunta aqui para nós no comentário ou liga para a Águia Motorhome que a Juliana vai te atender lá e um beijo e até o próximo vídeo tchau